Bem-vindo ao Destaque do Produto Hydrate. Eu sou o Dr. John Heiss, diretor de esportes e fitness da Herbalife, cientista líder por trás da nossa linha de produtos Herbalife 24 Hours. Herbalife 24 Hours é um programa abrangente de nutrição para desempenho, que atende as necessidades de atletas 24 horas por dia. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um produto chave da linha Herbalife 24 Hours, Hydrate. Hydrate é um suplemento hidroeletrolítico para atletas. Hydrate ajuda a manter o corpo hidratado durante todo o dia. Todos nós sabemos a importância de beber água para a saúde geral, mas o corpo precisa de mais para se hidratar do que só consumir água. Quase todas as reações bioquímicas que ocorrem em nosso corpo dependem de um balanceamento de sais, conhecidos como eletrólitos. Um balanceamento que é vital não só para o desempenho físico, mas também para o desempenho mental. Mas nem todos os eletrólitos são iguais. Por isso, Hydrate contém eletrólitos que são eficientemente absorvidos para uma hidratação melhor. A combinação perfeita, citrato de sódio, cloreto de sódio, fosfato de potássio e óxido de magnésio, repõem rapidamente os sais minerais perdidos durante o dia. Hydrate também contém vitaminas do complexo B e vitamina C. Diferente de muitas fórmulas esportivas, Hydrate é intencionalmente baixo em açúcar. Na verdade, só tem 1,4 gramas de açúcar e contém apenas 16 calorias. Isso é porque, como todos os produtos da linha Herbalife 24 Hours, o Hydrate foi desenvolvido para atender uma necessidade específica. Porque fornece eletrólitos que hidratam com baixas calorias e baixo açúcar. É ótimo para todos os atletas. E já que é livre de cafeína, pode ser utilizado a qualquer hora do dia. Hydrate tem um sabor sutil de tangerina e é adoçado naturalmente. E o melhor de tudo, ele vem em pacotes individuais de porção para que você possa ter uma hidratação com praticidade. Você pode experimentar o Hydrate e todos os nossos ótimos produtos da linha Herbalife 24 Hours solicitando hoje para um distribuidor independente Herbalife. Obrigado por assistir!